E aí pessoal voltamos aí com o novo vídeo tá segundo vídeo a parte 2 aí a nossa montagem da nossa placa então nós vamos lá vamos dar continuidade agora aqui né ao procedimento que a gente parou no primeiro vídeo vamos colocar os nossos cabos beleza pessoal vamos lá então então prestar bastante atenção para a gente não errar aí e não ficar confuso vamos lá tá vendo pessoal bem prático bem rápido e simples né é somente encaixe beleza aqui pessoal é o seguinte olha a posição nós vamos encaixar encaixou opa baixei aqui beleza pessoal tá aí foi trocado né botado novamente ou colocado novamente os cabos de forma que a televisão vai funcionar eu vou virar aqui pessoal colocar encaixe tem uma travinha aqui embaixo aqui ó que nos auxilia até para poder dar o encaixe perfeito da placa aí é um pouquinho meio às vezes tem que ter um pouco mais de cuidado para colocar né eu já mexi antes nisso aqui então sei como que é pronto encaixou tem um encaixe certinho nós vamos colocar novamente os dois parafusos e um é que o outro parafuso pessoal vai aqui ó opa deu uma puladinha aí acontece as coisas né a minha chave não é imantada então é complicado às vezes um pouquinho demora mas se você tiver uma chave imantada aí se não tiver arruma um imã e coloca é que eu tô na minha casa na verdade então eu tô fazendo a troca dessa placa em casa então aqui pessoal pronto feito daí placa trocada certo vamos voltar novamente a tv no seu devido lugar eu não vou ainda pessoal é fechar porque eu quero colocar o cabo dela aqui certo e vamos ligar a placa e observe que a luzinha aqui já acendeu pessoal tá vendo essa luzinha não estava funcionando já funcionou eu vou pegar agora o controle da minha televisão e vamos por favor é olha para você ver eu vou ligar no controle pronto já pagou a minha televisão já está funcionando pedi para vitória virar a câmera para você ver aí a televisão já voltou a funcionar tá vendo aí pessoal um problema simples problemas simples mas já totalmente arrumado aí televisão voltou a funcionar novamente ea gente já conseguiu trocar a placa não é uma coisa difícil é uma coisa super fácil super tranquila desde que você faça passo a passo como eu fiz aí a televisão volta a funcionar novamente beleza pessoal tá aí a placa velha em cima da cama aí que foi trocada né a placa velha em cima da cama que foi trocada né e é isso aí a gente tem mais é que é procurar fazer algumas coisas aí pessoal pelo seguinte fato porque muitas as vezes muitas as vezes a gente somos as pessoas abusam de nós né então acessório amarelinho tá aí pra isso aí pessoal acessório amarelinho tá aí pra isso entendeu pra te ajudar né a fazer você conseguir aí alguns benefícios né é de você mesmo fazer para não ficar precisar pagar para fazer porque pô brincadeira cara eu paguei 400 reais na placa é cara placa é porque essa televisão na verdade custa mais de dois pau dois mil reais então quer dizer mesmo assim compensou porque porque eu consegui consertar minha televisão né trocando por uma placa nova né ainda fiquei de reserva e não cabo flat aí ó vocês estão vendo né fiquei com cabo flat reserva a placa veio tá funcionando perfeitamente pronto a minha televisão tá novamente funcionando simplesmente né tava tendo algum problema na placa ali que tava desligando sozinha e demorava dois três dias ela voltava a funcionar mas daqui a pouco parava de novo assim ninguém merece aí o que eu fiz comprei na internet procurei pela numeração da placa como que eu vou saber que placa que a minha olha só pessoal placa central guarda isso aí placa central é a placa que você faz aonde liga a o seu aparelho aí ó tá vendo e essa é a placa central foi a placa que eu troquei aonde liga o cabo de energia da televisão tá aí vendo essa placa aí você conseguindo como você vai conseguir o numeração da placa olha na numeração do seu televisor no seu televisor vai ter uma numeração dessa daqui atrás dele ó eu não sei tá meio meio foco meio ruim aí pessoal tô tentando gravar aqui pra dar um foco melhorzinho aí vou tentar melhorar um pouco aqui a imagem tá vendo aqui atrás aqui ó tá lá ptv tá também ruim a gente tá gravando o celular aqui né que não tô na loja tá aí a numeração da placa aí beleza pessoal então essa numeração aí é que você vai procurar na internet você mesmo pode trocar a placa da sua televisão não precisa levar em eletrônica basta fazer o que eu te ensinei tira a energia estática antes de pôr a mão na placa beleza e a sua televisão vai funcionar perfeitamente daí funcionando tá sem coco sinal porque porque nós que ela não está na antena é isso aí pessoal quero de antemão já aí desejar todos aí sucessos na vida de vocês né e se você puder pessoal gostou eu sei que vai ter gente que aqueles invejosos eu falo assim pessoal aqueles invejosos que não curte que não não gostam é que a gente faça vídeos para ensinar as pessoas a trocarem placas ia fazer em concerto aparecer um monte de gente invejosa ali que vai clicar que não gostou do vídeo tá então estou ensinando para você você que se gostou do nosso vídeo aí não esquenta a cabeça com aqueles que não gostaram mas você gostou do nosso vídeo dá um joinha e se puder se inscreva no nosso canal sempre a gente vai estar fazendo aqui ensinando você está lá um monte de coisa aí tá que você precisar a gente vai tá aí as ordens e te ajudando beleza pessoal acessório amarelinha isso aí pessoal não trabalhamos somente com montagem e instalação de coisa em caminhão mas também com placas de tv com computadores e tudo mais beleza pessoal um forte abraço a todos vocês aí qualquer coisa se inscreva no nosso canal dá um joinha aí ó aqui embaixo você pode clicar aí é deixar o seu a sua opinião tá bom que você quiser falar aí mas a gente tá as ordens aí um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo valeu galera abraço tchau fui